Fala aí galerinha do canal, hoje vamos jogar Corinthians contra a Bahia Já começando com o primeiro gol gente Chama o Douglas Bota na velocidade do contra-ataque Bateu no gol Subiu e foi pela linha de fundo Futebol a gol Aqui a emoção Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil Tentou bater para o gol, não pegou legal Aí não pegou nem a bola não E jogo que segue Jogo que segue Foi bem para fazer o corte Já pode até bater para o gol Vai bater para o gol Já dá para esse campeão E come levantamento E come levantamento Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você Aí tenta o gol Aí tenta o passe mais à frente E aí E aí E aí E aí Pela esquerda pode clarear para o chute E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu disse que o cara O cara fez a mesma coisa que ele E agora E agora Ele vai chamar a atenção E punindo com o cartão Não quero saber de conversa O cara abriu a boca Cartão amarelo Pode baixar o corrente Mas abrir a boca não pode, Marcília É aquela questão Ele se protege Mas não protege Aquele que leva a ponta-perna Fica cara, cara Bateu Vai bater no gol Joga mais campeão Olha o cruzamento De cabeça Percebeu Bateu bonito Jogou sobre o gol E apenas tiro de meta E apenas tiro de meta Pela esquerda pode clarear para o chute E apenas tiro de meta É direito, faz o levantamento Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura É exatamente isso, Arnaldo Ele deu o controle da bola E para ele estar jogando o rosto da bola Ele trova Uma manchada no peito Mas foi falta Fez a defesa Pedido Separado o jogo Pela esquerda pode clarear para o chute Bateu São os minutos finais Vai tentar encaixar a saída com velocidade Pode até bater para o gol E aí E aí WGJ! 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 Uma grande vitória... ...de as minhas partidas e minhas vitórias. E se não tem justiça isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? E aí? É Kevin Jorgin novamente. Esse foi o vídeo, gente. Valeu até mais o Folha. E aí?